Salve galera do GlassPanet com mais vídeo aqui para o canal de DOS e galera seja muito bem-vindo aqui a mais uma gameplay do canal hoje vou trazer para vocês aqui a abertura das caixas aqui da atualização tudo bem então está chegando o canal através desse vídeo aí já se inscreva seja muito bem-vindo eu já retirei aqui falta apenas cinco horas para acabar o evento deixa eu ver que qual é minha posição que tá eu consegui aqui o prêmio de primeiro lugar toquei na temporada anterior essa daqui já tá um pouquinho ali a galera já tá com um ponto um pouco mais elevado deixa eu colocar aqui na quantidade de chaves que eu tenho beleza tô com 329 chaves infelizmente eu não vou conseguir abrir aqui a caixa de 400 chaves tá eu fui mano para todos os eventos fiz entreposto fiz cada seteada fiz também lá emboscada tô até com caixas aqui deixa eu mostrar para vocês ó os lugares que eu fui beleza mano tem bastante emboscada aqui a caixa de ouro da decadência no primeiro lugar a gente já vai ver os itens que vai vir e aqui o baú grande dos citas né que a gente foi lá aqui da caixa seteada e aqui é baú de recompensa ali do dos níveis de habilidades que eu guardei porém como tá com o tempo agora nas caixas é nas mensagens ali eu resolvi retirar beleza e abrir aqui junto com vocês para você ver para vocês ver os itens que vem deixa eu achar um baú aqui vazio ó pode ser aqui mesmo vou abrir essa primeira caixa aqui de ouro para a gente ver o os itens que vem nela bom então a caixa do primeiro lugar deu esses itens aqui tá ok veio uma uma bazuca ali né um fuzil de fogo muito bom esse daí por sinal e porém não veio mais nada tipo a caixa de primeiro lugar aí veio os pontos lá também chover é até é o fuzil de fogo é esse mesmo então esses foram os itens aqui que veio na na caixa de primeiro lugar deixa eu guardar aqui vamos ver agora a caixa dos citas beleza veio uma mini usa um c4 ali um boné vamos abrir todas essas caixas aqui eu pensei que ia nem sobrar espaço no meu inventário tá para poder estar guardando essas coisas aqui para falar a verdade vamos abrir todas as coisas todas essas caixas sua recompensa arquiflex opa essa daqui é o que caixas em comum ou e aqui são caixas lá que a gente ganha das habilidades mano vou bagunçar tudo esse baú aqui depois eu organizo tá colocar essas coisas para cá não tem mais espaço deixa eu pegar o baú aqui beleza mais um aqui vamos abrir essa daqui recompensa de sobrevivência 2 o rapaz aqui já veio os itens interessantes em ó são efeitos aí né para gente poder tá o 10% de dano para armas pequenas é armas corpo a corpo e aqui dando para socos caramba dá soco no zumbi vai ser difícil viu vamos ver essa outra aqui para ver o que vem e olá já viu aqui mais itens parafuso muito bom não é pregos com rosca parafuso ó já guardar essas coisas aqui continuando abrindo aqui essas caixas para gente ver ali e eu vou abrir as chaves também porque não adianta eu guardar essas chaves porque a temporada ela vai acabar certo eu ia fazer entreposto de novo ia fazer os eventos só que eu fiz os eventos já tudo agora mano então ia demorar para aparecer mais eventos para mim como o tempo é recorrido né tenho e as outras coisas também os vídeos para editar eu acabei não vou pagar bastante coisa não vai dar tempo ali para o mano faltou 71 chaves né pensa que é pouco assim mas na hora que eu fui ver eu falei caramba vai faltar 71 chaves mano eu vou ter que farmar para caramba bicho ó a caixa em colo lendário kit lendário boa isso aqui viu bom boa agora dá essas coisas aqui caixa de item lendário rapaz ajuda muito colocar essas aqui agora vamos terminar de abrir essas outras aqui eu devia ter pegado ali a caixa daquele aquele emblema ali foi lá no na emboscada tá eu fiquei eu fiquei eu fiquei de lá acabou acabou acabando o evento e eu não fui lá buscar por isso que eu tô com eles aqui no meu inventário vou até guardar eles aqui e vamos lá depois organiza as coisas aqui nos baús tá gente eu beleza agora vamos abrir aqui as chaves cadê olha a carga dos de 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 degradantes e é vai ser o jeito tá galera abrir aqui essa de 100 abrir e e com ela a gente vai ganhar 80 pontos e tem a chance da gente tá ganhando uma dessas armas que estão aqui tá vou abrir 3 dessa daqui e agora resposta servidor beleza ó então conseguimos aí os itens que veio da caixa de 100 tá caramba mano tô precisando justamente disso daqui para poder tá ó deu coisas o único raro para poder tá montando lá o chuveiro no entreposto tem o ver o roubo comidas ali também ganhamos 80 pontos felizmente para ganhar duas mil caixas ali a gente teria que comprar né essas chaves aqui só que felizmente eu não tô tendo essas condições para comprar essas chaves aqui tá galera ó ó ganhamos mais 80 pontos rapaz vão acar agora as chamas isso mesmo acar em chamas modelo único raro também veio aqui mas caraca viu bastante itens aqui interessantes tá e vamos abrir mais uma caixa que vai ser o que a gente vai conseguir 160 pontos tá o que o que vem vamos lá opa vem aqui aceita os pontos ó rapaz veio mais uma caixa mas certo itens aí para a gente poder tá evoluindo o personagem muito mais em comum muito bom vamos ver como é que tá aqui será que já veio ó consegui 240 pontos de 2000 hein vamos abrir agora essa de 25 aqui para a gente não deixar porque vai sumir tá galera essas chaves aqui elas não vão ficar não então é melhor já abrir antes do evento acabar tá ficou sobrando quatro chaves qualquer coisa se eu for se eu for formar alguma coisa assim essa daqui veio bem fraquinha tá poderia ter vindo uma sniper ali ó tinha um sniper ali não tinha ó isso poderia ter vindo uma sniper mas tudo bem então 255 pontos deixa eu ver aqui como é que tá a minha classificação ó parti para o segundo lugar hein então valeu um pouco a pena aí beleza consegui partir para o segundo lugar aqui com a 422 pontos cara se eu tivesse mais um dia de evento eu conseguiria aí tá pegando esse primeiro lugar tá ok porque aí eu teria aberto a caixa lá de 400 pontos mesmo assim o cara tá com 1800 pontos mano ele deve ter guardado as chaves tudo para o final aqui tá no level 72 também então é isso tá galera deixa eu já dar uma analisada aqui ele conseguiu ali a pontuação os itens estão aqui foram para as mensagens né deixa eu dar uma olhada é tá tudo aqui nas mensagens muito bom 98 dias que ficam os itens assim de temporada tá esses aqui queimadores dos degradantes roupas também é muito bom deixar isso aqui nas mensagens pelo menos eles vão ficar em 98 dias né espingarda também estrela radiante da morte e aqui o dispositivo de redução de gás né o nome desse daqui que a gente precisa colocar lá no entreposto tava faltando só ele realmente para eu poder estar montando lá o chuveiro beleza então esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado galera se você gosta do canal aí gosta do jogo e quer ver mais vídeos aí beleza deixe seu comentário aí seu likezão tá ok eu tenho parceria aqui com a desenvolvedora com a desenvolvedora do jogo então se eu ver que vocês estão gostando aí estão curtindo estão assistindo os vídeos eu trago sorteios aí de itens no jogo tá ok então é isso um grande abraço e fui